A expansão no uso das ferramentas de geolocalização no mundo dos negócios foi tema de um dos dois seminários que aconteceram durante todo o primeiro dia do evento Mundo Geoconnect. O seminário teve seis painéis que apresentaram desde novidades gerais do mercado até as novas formas de utilização da geolocalização nas empresas. No primeiro dia do evento Mundo Geoconnect, aconteceu um seminário que abordou as redes sociais de geolocalização. Quem vai explicar um pouco para a gente sobre isso é o Estevam Riso, que é sócio-proprietário de uma das empresas que foram pioneiras na implantação do 4Square no Brasil. Olá, Estevam, tudo bem? Tudo ótimo. Como que foi a adoção dessa ferramenta do 4Square e o que são as redes sociais de geolocalização? O início do 4Square no Brasil foi bem complexo. A gente percebeu que assim, não se entendia o uso da ferramenta. As pessoas falaram, mas por que eu vou ficar dividindo o lugar onde eu estou? Eu vou, isso é invasão de privacidade, eu estou abrindo a minha vida para as pessoas. Ou teve até saiu uma rede social um tempo atrás brincando, um site brincando com isso, que se chamava Por Favor Me Hobby, que as pessoas falavam, não, quando você fica dando check-in, você está avisando para as pessoas que você está fora de casa. Então foi bem complicado. A gente, quando começou com o 4Square, trabalhar com ele, a gente teve que catequizar e ensinar as pessoas a usar aquela ferramenta. O que me chamou muita atenção nessa ferramenta foi a questão do jogo, que é como eu falei na minha palestra, eles conseguiram transformar uma coisa que era aparentemente chata, que é você ficar avisando para todo mundo onde você está, numa competição. E aí sim você tornou uma rede social, simplesmente de geolocalização, em algo divertido. E assim, como é que está a adoção dessa ferramenta no Brasil? Ainda está muito, é muito novo, é muito recente, o pessoal ainda está com receio de usar? O receio, pelo que eu vejo das pessoas que já... Porque o principal fator é ter um smartphone com a internet. Ou pelo menos ter um smartphone em um lugar com 3G. Quem já tem esse conjunto já passou um pouco da fase de ter medo, de invasão de privacidade. O problema hoje mesmo é ter o smartphone. E outra, a gente percebe que ela está muito restrita a um nicho da sociedade, que é quem gosta muito de redes sociais ou quem trabalha com isso. Então, a gente acredita hoje, por números que hoje a gente tenha de 3% a 5% no máximo de pessoas que usam a internet, que usam essa rede. Mas ela tem um potencial enorme para expandir. Está expandindo no número gritante mesmo no Brasil.